Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, estou jogando aqui juntamente de vocês pela primeira vez o DayZ Standalone. Isso mesmo galera, não estou jogando imitar DayZ, estou dessa vez jogando DayZ Standalone, cara. Meu Deus, que sonho realizado, mano. Eu queria agradecer aí primeiramente a pessoa que me cedeu aí a conta da Steam, para mim que está podendo jogar esse jogo e trazer esse vídeo para vocês, que é o Loucos do canal Leap Loucos. Muito obrigado aí Loucos, tu é foda, mano. E vamos lá pessoal, como é a minha primeira vez jogando junto com vocês, eu não sei quase nenhum comando aqui desse jogo, então vamos aprender tudo junto, tá? Pelo que eu sei, o Tab abre o inventário do game, vamos ver então. Nossa gente, é uma mulher, velho. Ah, aqui aparece as necessidades dela, eu acho que está com fome, beleza. Aqui tem a nossa calçadinha, a gente está recarregando o que aqui dentro? Uma lanterna, pilha para lanterna e tem 4 deslots no total. Aqui, o que é isso daqui? Uma camisa. E, tá, um sapato, beleza. Aqui são os atalhos, né, eu assisti alguns vídeos já do The Exist and Alone, então eu sei mais ou menos só o sistema de inventário, assim, de resto eu não sei jogar. Então vamos junto. Eita. Parece que tivesse alguém correndo ali dentro. Pressão. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa dentro da nossa casa aqui, para a gente estar pegando. Vamos ver. Eu tentei mudar de pessoa já, pessoal, mas eu não estou conseguindo. Parece que é no espaço, que muda, né, mas não está dando. Que estranho. É que está escrito Hardcore no servidor, então vai ver, não tem como jogar em terceira pessoa, né. Ah, aqui tem coisa, ó. Vamos ver, o que é isso daqui? Tem como pegar? Ué, não está dando para pegar? Como é que pega? Aqui, ó. Como é que agacha? Aqui tem C. Ctrl, Alt, X. Ah, beleza. Ah, não estou conseguindo pegar esses itens aqui, ó, pessoal. Ah, aparece aqui em cima. Vou pegar então aqui, ó. Ah, que foda. Olha só, agora a gente está vestido aqui, ó, que nem uma mulher formidável. Estamos com um casaquinho aí de chuva, Raincoat. E ele possui quatro deslots também. Beleza. Vamos pegar então o chapeuzinho, ó, para ficar mais bonita ainda, ó. Coisa linda. Que bonita essa mulher, só que não. E vamos lá, o que que tem isso daqui? Uma salsicha? Ah, não, é o flare. A single flare round round. Beleza. A single flare round round. Sei lá, que porra é essa? Acho que quer dizer que é apenas um flare, né. Aqui tem uma bota, ó, que louco. Vamos pegar essa botinha aqui, vamos trocar para o nosso tênis. Porque eu acho que essa bota aqui é melhor, né. Vamos ver se tem alguma vantagem para usar ela. É, protege os pés dos climas. Dependendo do clima, ela protege os pés. Então, tipo, se estiver chovendo, eu acho que não molha os pés. E de certo, se molhar os pés nesse jogo, dá febre, né. Ah, deve ser bem louco, mano. Esse jogo parece ser bem louco. O que que você deu aqui? Um pedaço de papel? Paper. Não, uma luvinha. Vamos pegar essa luvinha aqui, então. Nem sei para que serve essa luva, mas vamos pegar, né. Beleza. Ah, vamos nesse farol aqui, ó. Ver se tem alguma coisa aqui dentro. A porta já está aberta. Alguém reluteou aqui. Vamos mostrar o que sobe. O que que é isso aqui? E? Não, e olha para os lados. E aqui para os lados. Bolinha do mouse. Ah, bolinha do mouse que sobe. Tranquilo. Vamos lá, então. Que jogo foda, pessoal. O único problema aqui é a taxa de frames, que é muito bugadão. Tipo, às vezes eu estou rodando um jogo aqui a 80 frames gravando, e às vezes eu estou rodando a 20, a 30. Isso que é o ruim do game, né. Mas tirando isso, o jogo é muito foda. É que o pessoal diz que o jogo não está ainda optimizado, né. Tem que ser optimizado ainda, para poder ser rodado com uma taxa consideravelmente melhor de frames por segundo. Lá na frente parece que tem uma casa, então vamos juntos lá lutar aquela casa, tá. E eu estou gravando aqui agora, pessoal, porque é a primeira vez que estou jogando com vocês, tá, minha primeira jogando também o jogo, não só porque estou jogando com vocês, mas sim a minha primeira vez. E eu queria ver, né, queria gravar um vídeo meu jogando para a primeira vez do jogo, para depois, para um futuro aí, um pouco mais distante, ou um pouco mais próximo, que eu ainda, eu tenho certeza que eu continuo gravando vídeos deste jogo, tá ligado. Só que daí eu quero comparar o como é que eu sou no futuro, com como é que eu era agora, no passado, no caso, entenderam. Eu quero ter um comparativo para ver como é que eu era. Então, por isso que eu decidi, então, fazer esse videozinho aí, tá. E eu acho que também é um esquema legal, né, uma coisa legal de se fazer. Aí vocês também podem comparar. Podem estar assistindo lá o episódio 200 de The Exist and Lealonia, né, e depois vim aqui para esse primeiro episódio e ver como é que eu era antes. Ó, aqui tem uma camiseta preta e tem um mochila aqui. Não, um boné. Que foda, cara, tem loot dentro dos carros até, ó. Ah, essa mulher está ofegante, hein, cara. Mal correr, eu já estava ofegante. Porra, tia. Não pensei que ia ficar tão cansado assim. Rapidão. Vamos lá, então. Corre para recuperar esse fôlego aí. Correndo melhora. Olha, uma queda de frame já. Ah, mesmo esquema aqui, ó, do DayZ. DayZ não, do H1Z1. Quando eu seguro o alt, ó, a gente pode olhar para trás e para os lados. Foi na cagada que eu adivinha isso. Que foda, velho. Motor ligado aqui no DayZ, do Arma 2, segura o NumPed 1, olha lá para trás. É, aham, mesmo esquema. Disso daqui eu já sabia. Dos NumPed 1, 13 e tal. É muito bom saber mexer nisso também, né. Mas agora que dá para usar o alt aqui, assim como dá no H1Z1, então é bem melhor. O que tem aqui? Porcaria nenhuma. Puta, mas essa tia aí está muito ofegante, mano. Se o zumbi ouve a gente, a gente está ferrado. Opa, op, op, op. Olha o lag. Fecha a portinha aqui. Essa porta não abre. O que é isso aqui? Um ursinho de pelúcia. Por que serve esse urso, filho da puta, aqui? A cute and cute teddy bear will make your kids happy and warm. They won't be able to resist his hugs. Ai, meu Deus do céu, que merda. Que bom que é esse ursinho, hein. Não me serve para porcaria nenhuma. Ele carregou uma letra junto, olha só. Uma carta, né. Vou botar para cá essa camisa também. Esse daqui é um vestidinho. Eu prefiro esse casaco aqui, dá para carregar mais coisa nele. Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa aqui, nessa casa. Tem como abrir os negócios? Abaixo da cama não tem nada também. O que tem, ó? O que é isso aqui? Ah, nem dá para pegar um livro, eu acho. Porra! Estou vendo que o Luciano esse jogo aqui vai ser meio tenso, né. Essa casa está pelada aqui, não tem nada? Não tem barulho. Espero que não seja zumbi. Tem como tomar água aqui? Que louco, mano! Olha só, nossas luvas estão bem limpinhas, né. A gente está colocando água na boca ainda com essas luvas. A gente é um nojento do caralho. Que mina nojenta, velho! Mas eu quero mais água. Água, 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 água. Vamos tomar uma água com os micróbios aí. Pegar uma infecção. Mas não tem problema, né. E ela nem está com sede. Eu só estou tomando aqui para ela não sentir sede. E eu estava dando agachado e nem estava me ligando, né. Ih, prédio, essa boca aberta mesmo. Ah, aqui tem como entrar nesse negócio aqui? Não tem. Ah, tem bastante casinha até nessa região aqui. Tomara que a gente encontre alguma coisa de boa nessas casas, né. Fecha a porta. Isso aí. Nossa, cara. Um servidor hardcore vai ser bem mais hardcore de encontrar item, né. Porque, porra... Até agora... Pô, munição aqui. De que munição que é essa arma aqui? 357. Ah, munição de revólver, ó. Até que tinha bastante munição. 20 e poucas, eu acho. Agora falta só achar o revólver. Ali embaixo tem alguma coisa, ó. Com pular? Não. Um grupo de grade. O último homem. Não sei o que porra é essa. Um livrozinho. Pra que que eu vou usar esse livro? O que que é isso dali? Ah, viu? Ó, já conseguimos comida, cara. Isso aí que a gente tá precisando aí. Essa mulherzinha tá morrendo de fome, coitada. Eu tô em pé ou tô baixado? Ah, tô em pé. E na frente de outra casa, já. Tem nada embaixo da cama. Tem que cuidar, né, os negócios. Ó, viu? Já vi um negócio aqui embaixo que eu não ia ter visto. Se eu não tivesse passado o olho direito. O que que é isso aqui? É livro? Pra que que serve livro nesse jogo? Pra que que eu vou ler livro no Apocalipse, cara? Me diz. Vamos consumir então aqui essa. Essa sardinha aqui. Comer tudo porque a mulher tá com fome, cara. E novamente vamos usar a nossa mão, né? Que está totalmente limpa de micro-organismos. Não vamos pegar nada. Porque a gente é, né? A gente é... É na raça o negócio aqui com nós. É, agora não tá mais com fome. Ainda bem, né? Uma necessidade a gente matou. Deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa com esses livros. Tem como tirar a página só, ó. Pensava que desse pra ler, daí aprender essa receita, sei lá. Ia ser foda, né? Ler os livros assim, aprender alguma receita, sei lá. Se alguém souber aí, por favor, me explique nos comentários pra que que servem esses livros aí. Porque eu tô interessado agora, mano. Ia ser legal mesmo se desse pra gente ler, daí adquirir alguma experiência, né? Que pudesse ser usada na nossa sobrevivência, no nosso dia-a-dia aqui no DayZ. Ia ser bem louco, empolgante. Vamos aqui nessa casa que já tá com a porta aberta. Posso que já tá tudo luteado nessa porra, né? Mas, vamos dar uma bisoiada. Vai que tenha esquecido alguma coisa importante. Ou não, né? Essa porta não abre, tranquilo. Fogãozinho além aqui, ó. Se tiver frio, vamos vir no fogãozinho aqui se esquentar. Puta merda, cara. Tem nada, mano. Os caras limparam tudo já. O que é aquilo da limunição? Porra, aquela. Uma grama, acho. Eu confundindo com munição, né? Inteligência. Outro livro. Acho que isso daqui não é DayZ, cara. Isso aqui é... É Day e livro. DayBuck. Os caras não tem arma aqui pra matar zumbi. Os caras matam zumbi com livro. Dão livrada na cabeça dos zumbis. Essas três caras, a gente não encontrou nada de interessante. Só uma muniçãozinha, né? De revólver. Revólver que é bom, a gente não encontrou. Vamos dar uma bisolhada aqui pros lados. A gente não encontra ninguém. Tem nada e nem ninguém, mano. Nem zumbi apareceu. Ainda bem, né? Pelo menos não apareceu zumbi pra nós. Na frente de outra cidade? Vendo uma casa lá na frente. Bom, pessoal. Pro dia não ficar muito extenso, eu vou dar uma leve cortada, tá? E assim que eu chegar perto daquela casa, eu volto a gravar. Voltei aqui, então, Patriarcas. Encontrei um abrigo. Que, por sinal, tem até bastante lutes aqui. Só que antes de eu pegar esses lutes, eu queria dar um recado pra vocês, tá? Bom, esse daqui é, como eu disse já umas 500 vezes nesse vídeo, o primeiro vídeo de DayZ tendo no canal, tá? E eu não tô gravando esse primeiro vídeo com ação porque eu ainda não sei jogar bem. É a primeira vez que tô jogando, então. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tá? E por outras razões também que eu já falei pra vocês no começo do vídeo. Mas não se preocupem que os próximos vídeos, tanto de DayZ tend alone e H1Z1, terão ação, tá? Bom, dado o recado, vamos lutear aqui, ó, que tem coisa boa, pelo visto. Vamos ver. Tem... o que que é isso daqui? Portable gas stove. Acho que é pra fazer comida, certo? Isso daqui é semente. Tá. E tem um pedaço de cano aqui, ó. Vamos pegar, então, esse cano aqui. Onde é que a gente coloca essa porra, cara? Tem nem espaço pra colocar. Vamos derrubar, então, esses Flare aqui, ó. Acho que aqui agora dá. Ué. Cacete, mano. Pera aí. Vamos dar pra cá, pra cá. Hum. Vocês viram, né, porque eu não vim gravar ainda. Eu não sei nem pegar um cano, cara. Porra. Ah, agora foi, velho. Viu? Larguei esses Flare aqui que nem precisava ter largado. Não sei por que que serve esses Flare, tá? Mas eu vou tá pegando aí só pra... Pra garantir. Vamos pegar esse negócio de construtor aí que vai que proteja a nossa cabeça de... De tiro, sei lá, né? Vamos abrir aqui essa porta. Tamo com o cano na mão já, ó. Ah, a mulherzinha adorou pegar o cano na mão, né? E o cano é preto também. Adorou pegar no cano preto. Sem racismo. Sem racismo, tá, pessoal? Não tô... Não falei por mal. Falei por brincadeira. Pelo fato dos canos pretos serem grandes. Tá, sem gaysismo também. Vamos ver. Aqui tem alguma coisa interessante pra nós. Acho que tinha mais coisa interessante naquele... Naquele muquifo lá que a gente tava. Do que aqui, pelo visto, hein, cara. Tá louco, mano. Ó, ó. Deu uma queda de frames. O que que temos aqui? Ai, meu Deus do céu. Tô te falando que isso daqui é o apocalipse dos livros. Não é o apocalipse de zumbi, cara. Como é aqui? Pera aí. Ah, aqui, ó. Vamos ver. Ah, já manjei, ó. Já entendi isso aqui. Tá, para. Deita, deita, deita. Ah, mas não tá deitando, velho. Ah, se fuder. Vamos ver. Ah, agora deitou. Beleza. Já tava no modo combate, eu acho, né. Tava com as mãos a postas ali, louca, pra dar um soco a alguém. E aqui? O que que temos aqui? O que que é aquilo? Isso aqui é um kit de limpeza de armas. É, isso aí. Legal. Eu não quero. Como é que tira essa porra da mão aqui? É. Como é que tira isso da mão agora? Eu não quero te usar, cara. Cacete, hein? Me fudi. Larguei aquele pedaço de cano. Agora tô com essa besteira na mão aqui, ó. Só pra dar soco mesmo às pessoas com isso aqui. Como é que desequipa isso, cara? Meu Deus do céu. O que que eu fui inventar de pegar essa coisa? Ai, ai. E o meu cano sumiu. Perdi o cano. Ai, mano. Bom, pessoal. Então, acho que eu vou encerrando esse primeiro vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar a avaliação de vocês. Ah, não vê. Então, que pula a cerca. Beleza. Deixe a avaliação de vocês, então, aí, meus queridos patriarcas. Com seus likes e favoritos. Comentem também aí o que vocês acharam desse primeiro episódio. Das minhas primeiras nubices no jogo, né? Porque, porra, eu acabei de fazer uma bosta, né? Acabei de derrubar um negócio que poderia me ajudar a matar pessoas e zumbis. Pra pegar essa besteira aqui. Não sei nem derrubar isso daqui, ó, cara. Tô com essa caixinha de bosta aqui. Ó, mas dá barulho quando bate na parede, ó. Pá! Tá louco, hein? Imagina dar uma caixada na cabeça do Lucas aqui. Isso é bem louco. Aqui uma lanterna. Uma lanterna a gente já tem, né, pessoal? Não precisamos de lanterna. Bom, então é isso daí. Valeu, falou. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês ainda não forem inscritos. E se transformem aí nos mais novos patriarcas. Façam parte do legado e da família patriarcal. E me sigam nas redes sociais. As redes sociais estão aí na descrição do vídeo. E no banner do canal também, tá? Então é isso daí. Meu Deus do céu. A mulher tá toda fudida. I'm shaking cold. Shaking cold. A mulher tá com frio e tá se sacudindo. Valeu, falou. Até mais. Um abraço e fui. Fui.